Oi gente, aqui é a Mayara do canal Pega Dica e hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Shopee pra mesa posta, coisas que às vezes pode ser até óbvio pra você, mas que eu não tinha ainda. Então eu queria mostrar tudinho pra vocês, item por item. É uma compra pra mim muito especial, porque dessa forma com esses produtos eu vou conseguir receber melhor, vou deixar a mesa mais decorada, mais adequada, sabe, pro uso no dia a dia, porque tem várias coisinhas aqui que são específicas pra café da manhã e eu também vou procurar deixar a maioria dos links desses produtos caso vocês queiram comprar e vamos a esse tour aqui pra mostrar pra vocês. Então começando por esse item aqui de super utilidade doméstica, que é uma saladeira, tá? Essa saladeira eu comprei acho que na Lyre, que é uma loja oficial da Shopee e eu gostei bastante porque ela é um vidro opaline, eu acho que é esse nome, vidro opaline, se não for eu vou corrigir aí. E ele é bem resistente, tá? Não é aquele vidro pesado, então é um vidro até que leve e ele é branco, então combina muito bem pra fazer uma saladona bem bonita, né? E assim, ele tem esse detalhe canelado que é o que tá na moda no momento, né? Vários itens aqui inclusive tem esse detalhe canelado e dá todo o charme na cozinha pra servir, né? Eu acho que fica muito bonito e eu amei esse item aqui pra servir salada, agora que eu tô comendo mais salada. Então eu gostei demais. Outro item que eu comprei que já tava na minha lista faz tempo, que é esse aqui, é uma cuscuzeira individual. Essa cuscuzeira também é da Lyre, tá? Da marca Lyre que eu amo, acho que vocês devem conhecer, eles têm muitas coisas legais de utilidade doméstica, mesa posta, que eu já vou mostrar mais coisas aqui, né? Pra fazer cuscuz individual, porque só eu gosto aqui em casa, então eu tava querendo demais. E assim, ele é pequenininho, né? Então não vai ocupar muito espaço e tô muito feliz com essa compra. Olha que linda! Das cuscuzeiras individuais, essa aqui foi a que eu achei mais bonita. Outro item aqui que é de utilidade doméstica pro dia a dia, que eu vou usar bastante, são essas garrafas aqui. Eu comprei duas dessas garrafas. Tá vendo? Elas têm tampa de bambu e ela é muito grande, gente. Eu acho que ela é 1,8 litro, tá? Então ela serve tanto pra água como pra suco também, se você quiser colocar. Eu comprei especificamente pra colocar água, então eu quero duas garrafas de água. Então por isso que eu comprei as duas, né? Pra ficar igual na geladeira, já que eu vou organizar a geladeira. Então fica atento, porque eu vou trazer aqui um vídeo de organização de geladeira, tá? Já aproveito pra convidar você a se inscrever se você gosta de produtos pra casa, de organização. E assim, gente, eu gostei bastante do detalhe, que tem esse detalhe canelado também, mas ele é mais sutil, tá? Não chega a ter uma textura a mais. Ele é por dentro esse detalhe. Isso que eu achei interessante. Como eu sempre falo, é interessante quando você for comprar itens de organização pra sua casa, utilidade doméstica, já comprar algo bonito, né? Porque aí vai fazer as duas funções. Vai ajudar a organizar e vai decorar também tudo ao mesmo tempo. Eu amo esse tipo de produto, por isso que eu escolhi esse aqui. E outro produtinho de utilidade doméstica, mas que nada impede de usar na mesa posta também, é essa prensa francesa. Esses produtos que tem detalhe de bambu, eles dão um aconchego assim na cozinha, eles deixam a cozinha mais bonita, né? Então eu sei que eu posso muito bem deixar exposto na minha bancada, naquela minha cesta de coisas do café da manhã, por exemplo. E eu posso fazer também não só café, mas também leite, né? Fazer a espuma do leite com a prensa francesa. Na verdade, esse é o meu objetivo. Então eu decidi comprar também, que era um item que tava faz tempo na minha lista de desejos. Olha, eu sou casada já faz anos e eu nunca tive um fundi, gente. Ele é rosa, veio errado porque eu queria branco e veio rosa, mas não tem problema. É um rosa clarinho, tá? E ele veio com uma vela, não sei se dá pra ver, tem uma vela aqui. Ele tem esse detalhe dourado que eu achei o máximo e eu comprei ele por quê? Porque é pequenininho. O meu medo era comprar aqueles acessórios pra fundi que vem um monte de coisa e que ele é grande. E deixar aí mofando sem usar. Então eu preferi comprar esse aqui pra não ocupar muito espaço. E pra ter certeza que eu vou usar. Porque às vezes dá uma preguiça a gente tirar aquele aparato todo pra usar, né? Esse menor vai me atender. Porque afinal eu vou fazer só pra mim e pro meu marido. Eu não pretendo fazer fundi, chamar as pessoas. Então vai super me atender. Outra coisa que com certeza eu vou usar muito, que eu fiquei muito feliz de comprar. Uma conquista, gente, que eu tava namorando há muito tempo. É o Richo de queijo brie, tá? Da Brinox. E eu amo essa marca. A marca Brinox é top. Tem muito produto lindo, incrível. Panelas maravilhosas, né? E esse Richozinho aqui, ele vem com esse super suporte aqui de aço inox, tá? E aí ele dá uma desmontadinha. Tem essa parte aqui, esse acessório. Tem um acessório aqui pra colocar vela. Não vem com vela esse aqui, tá? Tem que comprar vela a parte, mas é bem baratinho. Então eu achei esse acessório bem forte, bem pesadinho, tá? E veio esse Richozinho. Gente, sabe por que eu gostei demais dessa opção aqui? Porque eu posso utilizar muito bem separado. Eu já usei separado, tá? Pra servir alguma outra coisa. Eu não lembro o que eu servi. Mas eu não preciso necessariamente servir o queijo brie. Eu posso servir uma outra entrada e usar somente isso aqui. Porque não vale a pena, às vezes, a gente comprar uma coisa que você só usa de um jeito, sabe? E veio com essa faca, tá, gente? Essa faca de cortar queijo. Do queijo brie mesmo. E já veio com a faquinha. E eu amei essa compra. E agora indo pra parte de servir, pra mesa posta, pra café da manhã. Que são xícaras, copos, queijeira. Vamos pra essa parte. Eu comprei duas xícaras de chá pra fazer mesa posta, assim. Só pra mim e pro meu marido mesmo, no dia a dia. E, gente, eu fiquei encantada com a estética. Ele tem uma textura diferente, sabe? Eu não sei nem explicar. Só mostrando pra vocês de perto, pra vocês entenderem. É uma textura muito linda, sabe? Que deixa totalmente diferenciada a peça. Parece que eu paguei milhões. Ela é toda dourada na borda. O que é algo que também tá... Que eu vejo que tá bem alta, né? Por aí, vários produtos de mesa posta com essa borda dourada. Que dá um charme muito legal. Vou deixar os links aqui desses produtos. Pra vocês acessarem. E aí vocês conseguem dar uma olhada. Até porque, do dia que eu comprei até a gravação, tem um tempo já. Então, pode ter mudado os valores. Mas aí eu deixo tudo aqui abaixo na descrição pra vocês verem. Lá na Shopee. É confiável, tá? Chegou certinho pra mim. São as lojas oficiais da Shopee, tá? Que é a Lyor, que eu comprei. E uma outra também, que é a Rolfi. Que é bem conhecida. Marcas, assim, de mesa posta. De utilidades domésticas. Que estão muito em alta, né? Pra deixar a cozinha mais linda e mais funcional. E, falando de servir, eu comprei também dois copos, tá? Esses copos também canelados. Ele tem esse detalhe canelado que tá muito em alta. E eu vou usar pra, sei lá, colocar uma vitamina. E ele tem essa textura mesmo por fora. Caneladinho. E a borda dourada igual a xícara. Gente, eu fiquei apaixonada nesse copo. Eu tô doida pra servir alguma coisa aqui. Fazer um chocolate gelado, sabe? É um milkshake. Ah, vai ficar a coisa mais linda. Né? Pra fazer o café da tarde. Eu amo fazer café da tarde. É diferente. Ficar inventando. E eu gosto muito de postar lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, é arrobapegadica também. Vira e mexe eu tô mostrando o que eu tomo de café da tarde. Porque eu gosto de inventar sanduíches, coisas diferentes. Mais um produtinho pra ficar lindo aqui na minha mesa de café da manhã. Que eu vou usar já. Porque eu tava precisando. Comprei finalmente uma queijeira bonita. Só que, gente, eu não sei se ela é muito usual. Sinceramente. Eu não sei se ela é muito usual para o meu dia a dia. Porque ela é bem pesada, tá? Eu queria uma mais leve. Eu não sabia que ela era tão pesada. Tá? Eu ainda estou na dúvida. Mas já pra você saber, ela é grande, tá? E é de coração, gente. Tem um detalhe de coração aqui em cima. Aqui. Esses detalhes são de coração. Eu achei muito, muito fofo. Imagina como vai ficar uma mesa posta, né? Gente, outra coisa que eu comprei pra saladeira. É o... Essas duas colheres aqui, ó. Que é pra salada. Pra você pegar assim, sabe? E elas são douradas também. Eu tenho que realmente analisar se não vai oxidar, né? Com o tempo. Mas eu acho que é só tomar cuidado. Não passar bombril, tá? E como eu tô consumindo mais salada, vai ser bem útil agora. E eu comprei também talheres. Um joguinho de talheres, gente. Dourado e branco da Lyor. Eu não sabia que a Lyor tinha esses talheres. Tava vendo lá a loja oficial deles. E eu vi os talheres dele em dourado e branco. Eu pirei. Achei maravilhoso. E aí eu comprei o garfinho e a faca. Eu comprei seis, tá, gente? Eu achei lindo. Eu achei chique. Mas eu não pretendo usar assim, diariamente, pra comer, sabe? É, diariamente. Eu pretendo usar mais. E ocasiões um pouco mais especiais. De repente, só final de semana. Vou ver. Pra não desgastar, né? Porque eu acho que a gente também... É legal dar uma separada, né? Aqueles talheres do dia a dia. E aqueles talheres que você vai servir em ocasiões mais especiais. Temos essa embalagem aqui que eu já abri, tá? Que é uma tábua de servir. Olha só. É uma tábua de bambu, tá? É pra servir. É fazer tábua de frios. E ela é giratória, como vocês estão vendo, tá? E ela fica perfeita no centro da mesa. Pra você colocar aí os aperitivos que você quiser. Dá pra colocar vários potinhos, né? Aqueles ramequins pequenos. Você coloca de vários tamanhos. Vai fazendo uma composição. Dá pra fazer também, lógico, aquela tábua de frios maravilhosas. Aqui cabe muita coisa, tá? Porque tem mais ou menos uns 30 centímetros. E como eu disse, ela é giratória, gente. E eu achei perfeito. Porque fica fácil das pessoas acessarem o que elas querem, né? Só girar pra pegar o que quer. Não tinha uma tábua grande, assim, pra fazer mesa posta de frios. Então, realmente, era um item bem necessário. E eu paguei um valor muito bom. Como eu disse pra vocês, vai tá tudo na descrição. Eu amo cozinhar, amo inventar coisas. Chega o final de semana, às vezes eu nem peço. Eu quero fazer uma coisa diferente, uma comida gostosa, sabe? Então, é algo que eu gosto mesmo. Então, pra me ajudar nas minhas comidas aí mais gastronômicas, que pedem um pouquinho mais de detalhe, eu quis comprar uma frigideira, mas não qualquer frigideira. Ai, que linda! Comprei uma frigideira de ferro, gente. É da marca MTA, tá? Forno e fogão. Olha, ela é bem pesada, tá? Que é a característica, lógico, de uma boa panela de ferro. E a panela de ferro, ela é perfeita, porque ela mantém o calor por mais tempo dos alimentos. Pra eu fazer, pra eu grelhar uma carne, né? Pra deixar ela bem grelhada, bem douradinha. E ficar com aquele sabor aí mais acentuado. A frigideira de ferro, ela é perfeita pra isso. Ela tem esse cabo de silicone. Nossa, que eu amei. Eu achei que era de plástico, mas é de silicone. O que é perfeito, porque a gente pode levar no forno, né? Como tá escrito aqui também. Já tô explicando as funções pra vocês, caso você goste de cozinhar, queira dar um up aí nos seus utensílios de cozinha. Frigideira de ferro é outro nível, gente, pra cozinhar. Então, era o que tava faltando pra eu fazer receitas, assim, mais legais, assim, mais, sabe? Rebuscadas, digamos assim. Então, eu amei essa compra aqui também. E foram essas as minhas compras. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirado pra comprar aí pra sua casa, caso você tenha essa necessidade. Mas eu quis mostrar pra vocês as minhas compras, porque eu estou nessa fase agora de comprar coisas pra mesa posta, de deixar a mesa mais apresentável, mais bonita. É uma forma de demonstrar o cuidado que você tem com o lar. Eu gostei demais e não vejo a hora de usar tudo isso aqui. Me conta aqui nos comentários qual item você gostou daqui, que você compraria, que você tá precisando, ou que tá aí na sua lista de desejos, tá? E me deixa saber aqui que tipo de vídeo você quer ver. Você quer ver algum vídeo mais de mesa posta, eu montando a mesa? Ou você quer também ver eu organizando esses itens na minha cozinha? Então, eu espero o seu comentário pra gente continuar essa conversa por lá. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri